Uma nova casa está chegando no PKXD, oh my god! Fala que é o meu menino, o toro! Olha o meu toro! Olha quem está aqui! É a Larica! Aqui tem! Sim, sabe por quê? Por quê? Porque a Bela está fazendo o quê? O que você acha? As contas de vestígio. O quê, menina? Está de castigo, meu Deus do céu! É, meu Deus do céu, Lara, você está pronta, menina! Galera, a gente está aqui para falar o quê? Sobre uma casa nova que está chegando! Isso mesmo, Larinha! Nós estamos à frente dessa casa com o dedão aqui, porque é bem aqui que ela vai chegar! E a gente quer saber, será que elas vão vir por gemas, por moedas, por dinheiro real? Hum, é sobre isso que a gente vai falar, Larinha! Mas antes de começar esse vídeo, que eu... Cadê seu balde? Se inscreve no canal, Zenson! E aqui em cima das noites, eu não estou começando por eu... Nenhum vídeo legal desse canalzístico, não é não? Isso aí! E tem um boa lá para a gente mostrar as duas casas que já tem da Hello Kitty! Porque essa nova casa que está chegando, pelo que eu entendi, é da Hello Kitty também, não é não? É, que daí é das integrantes do Hello Kitty, que é a Maimela de Emo Revolta! O Revolta! E aí, por isso daí, para a Bruna! Para quem conhece aí a UFKXD, a primeira casa da Hello Kitty que veio foi essa, que já era muito incrível, não é não? É! Essa casa, olha só, sem decoração, ela já é super incrível! Ela já vem com papéis de paredes e muitos detalhes aí da Hello Kitty, né, Laurinha? Aham! O que você mais gosta nessa casa aqui, dona Laurinha? Eu acho que eu gosto de fazer um quadro, né, da cara dela! Seria legal se tivesse esse quadro para a gente decorar as casas, né? Ele ficou bem bonitinho, tico! É! E olha só, olha ali em cima, tem tipo um lúcio da Hello Kitty, a casa da Hello Kitty por si só, ela já é incrível, já é super cheia de detalhes! Olha essa parede de vidro, não dá para atravessar não, hein? É a cara na parede, é a cara na parede! É essa! Mas dá para fazer um quarto aqui meio sem privacidade, porque se você estiver ali tirando uma catoca do nariz, a galera vai ficar vendo você no quarto fazendo isso! E não tem porto no seu quarto, hein, galera, eu cheguei entrando! É! Mas bem incrível essa casa, né, Laurinha? Exatamente! Aqui também dá para fazer um composto em sala de paredes! Verdade, dá para fazer muita paredes, porque você é muito pátia! Pátia! Galerinha, a outra casa aqui é a Hello Kitty! Vem, bora colocar isso aqui voando! A beleza! A beleza! A beleza! A beleza que está muito! Olha aqui, bora colocar a outra casa para a carinha ver! Bora! Entra! É a primeira casa que a Hello Kitty trouxe para o PKXD! A outra casa é essa casa hamburgueria da Hello Kitty! E também é muito incrível, não é não, Laurinha? É muito linda! Ela já de cara já tem uma hamburgueria para você fazer vários hambúrgueres, olha só! Já tem uma cozinha toda preparada, toda linda! Ela é mais delicada do que a outra casa, mas ela tem um restaurante muito legal, não é não? É verdade! E olha só, ela também vem com esses itens aqui legais que dá para você brincar aqui, ó! De garçom e também de chefe confeiteira! Olha o chapéuzinho! Não é chefe hamburguereiro? Que é isso! É chefe hamburguereiro! Papai está adulto! Galera, já vem tudo isso! Vai em cima, se você pegar aqui o seu levador... Aqui em cima também dá para você fazer uma decoração muito incrível, não é não? Olha aqui, olha o poderzinho! Tem um banheirinho para você fazer, papai é muito bom de ter coração, mas aqui tem um espaço muito incrível! E agora, galera, a gente vai falar... Sabe do que, Lorena? Da casa Kuromi! Sim! Essa menina... Que isso aí com essa roupa? Que medo! Tô besteira! Tô besteira! Papai, a gente vai ter roupa agora aqui! Aê! Aê! Agora eu estou aqui de Hogwarts! De Hogwarts! Isso mesmo! Galerinha, então a gente vai falar da outra casa... A casa Kuromi, que também é muito incrível, não é não, Lominha? Também é a casa da Kuromi! Sim! O PK-XD anunciou aí nesse super spoiler a casa da Kuromi, que está chegando! E a gente veio falar para vocês aqui sobre o que é essa casa! A gente já pode ver que ela tem dois andares ali! E tem um caldeirão muito top, não é não? Meu Deus! Mas sabe o que eu achei estranho? Que veio também aí, esse bonequinho da Kuromi! Será que ele vai ser tipo os Coco Minions? Ele vai ficar voando do lado? Hummm... Não sei! Que teve da Hello Kitty! Que teve da Hello Kitty! Bora mostrar aqui da Hello Kitty! Bora! Olha só! A Hello Kitty não só tem um... Coco Minions! Um Coco Minions! Como também tem... Tem aquela armadura! O papai não tem? Mostra aí a armadura! Pega aí a armadura dela! Eu acho que eu não tenho também o Coco Minions! Mostra aí para a galerinha o Copa Minions da Hello Kitty! Ela tem uma armadura muito sinistríssima, galera! Com poderes incríveis! Muita gente não deu muita moral para essa armadura! Mas ela é uma armadura muito legal! Que dá para você fazer muitas coisas, não é não, Laurinha? Isso aí! E aí, galerinha! Vem também, eu acho que esse Copa Minions aí da Kurumi! Só que o que eu fiquei intrigadinha? Eu vou aproveitar para colocar uma cara intrigadinha enquanto eu troca de roupa aí! Que se a Hello Kitty tem uma armadura, e a emo revoltada que está chegando, Kurumi, também precisa ter uma armadura! Olha só a armadura da Lau! Clica no poder dela aí, para a gente mostrar para a galerinha! Ó! Que aí! Gente, você vai ver que os corações que conseguem o poder, ó! Ó, bora aqui nos coraçõezinhos, ó! Eu coloquei mais rápido! Ó, ó, ó! Ó, papai, eu coloquei... O que eu fiquei, será? Pô, mais rápido! Não, você está mais rápido! Eu estou mais rápido! Ó, tem velocidade! Bora pegar outro coraçãozinho aqui! Ó, esse aqui é o de voar! Olha que legal! Galera, é muito incrível essa armadura! Ela solta esses coraçõezinhos, e aí tem poderzinhos que você pode ter, não é não, Laurinha? Isso aí! Agora eu estou voando! Let it go! Let it go! Isso! Vem mostrar o Copa Minions aqui da Hello Kitty! Da Hello Kitty! Ó, e tem esse Copa Minions incrível! Então eu acho que a Kurumi vai vir aquele Copa Minions também, que é super legal, não é não? Isso aí! É a Kurumi Nice Favourite! Uhum! Agora bora falar para a galerinha aqui! O que que vocês acham, galera? Vocês acham que vai vir por dinheiro real, por moedas ou por gemas? Hum... Eu não sei! Uma coisa eu tenho para falar! Sempre quando é parceria do PKXD com um jogo, com alguma coisa, seja minha Hello Kitty faz várias coisas, ou algum creator, ou alguma coisa, sempre é por dinheiro real! Mas uma coisa eu tenho para falar para vocês, galerinha! E o PKXD está trazendo muitas coisas por moedas e gemas do PKXD! Então, será que vai vir uma super casa da Hello Kitty por gemas? Ou será que nós vamos ter também um código para dar para a galerinha? Hum... Bora aguardar, galerinha! Porque a atualização está chegando! Uhum! Pois é!